Aplausos 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 Somos com coragem da bandeira, com o destino e destino filhos, sem virada, com o partido importante, que não vai perder a campanha. Será que vai passar? Será que vai passar? Será que vai passar? E na linha, de março, todos os lugares que vão virar, a primeira mão lá, que vai passar pelo reto secretário. Mas. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 A partir da aula da noite, é a na hora da noite de o programa de suporte da comércio que vocês querem o que vocês sabem. E o da noite a reposição da canaça da bebida e de seus filhos. Começou com um bom bom além de arrastar cada vez de outro O técnico segura pra ele não cair, mano.